Você já ouviu falar num tal de benefício antecipado? Pois bem, tradicionalmente quando a gente vai realizar a cirurgia ortognática, ela é precedida pelo uso do aparelho ortodôntico. Então, anteriormente à cirurgia ortognática, via de regra, o paciente vai usar o aparelho ortodôntico para alinhar os dentes. E aí, depois desse alinhamento prévio, nós vamos realizar a cirurgia ortognática para corrigir a deformidade esquelética. Entretanto, em alguns casos, é possível inverter a ordem dos fatores e primeiro realizar a cirurgia ortognática. Por isso o nome benefício antecipado, pois os pacientes terão os benefícios promovidos pela cirurgia ortognática desde o início do tratamento. Então, existem algumas situações específicas que a gente tem indicação para inverter a ordem dos fatores. E aí, o paciente goza dos benefícios da cirurgia ortognática desde o início do tratamento. Se você tiver alguma dúvida a respeito, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. E aí, o paciente goza dos benefícios da cirurgia ortognática.